Destacar iniciativas bem-sucedidas no Brasil e no exterior para enfrentar a violência nas escolas. Esse é o objetivo do Seminário Internacional, promovido pelo Ministério da Educação, que teve início ontem e termina nesta quarta-feira. O seminário faz parte de uma das ações do Grupo de Trabalho Interministerial, criado pelo governo para elaborar a política nacional de enfrentamento à violência nas escolas. Que a gente possa ter um rico debate durante esses dois dias e que isso possa subsidiar, contribuir para essa construção desse enfrentamento, que possa garantir paz e tranquilidade às famílias brasileiras nas escolas de todo o país. Participam do evento ministros e representantes, gestores públicos, agentes de inteligência da Polícia Federal e do FBI e profissionais da educação do Brasil, Estados Unidos, Marrocos, México e Colômbia. No primeiro dia de seminário, o MEC apresentou algumas ações a respeito da segurança nas escolas, que compõem várias políticas integradas, como o canal de diálogo com o Conselho Nacional de Secretários de Educação e a União dos Dirigentes Municipais de Educação, rondas escolares coordenadas pelo Ministério da Justiça e a elaboração de uma cartilha com orientações de como proteger o ambiente escolar em todo o país. Tiveram também ações para a criação de canais de denúncias e repasses financeiros para a compra de equipamentos de segurança escolar e recursos para assistência à saúde mental dos estudantes. A discussão sobre proteção no ambiente escolar, ela precisa ser uma ação intersetorial. É o momento de, juntos, enfrentarmos esses desafios.